A Vera está toda feliz. Vem fazer raios-x e exames pré-operatórios para uma cirurgia de reconstrução da mama. Tudo pelo SUS. Tem fila, mas é muito rápido atendimento. Funcionários vêm para atender a gente. Não tem nada, só tem que falar de bom. Fazer esse raios-x e esperar a cirurgia? Esperar a cirurgia, eu espero que antes do Natal me chamem. Vera é uma das mais de mil pessoas que passam todos os dias pela Santa Casa de Misericórdia em Goiânia. O hospital completou 87 anos em 2023. Foi o primeiro construído na capital apenas três anos depois da fundação de Goiânia. A instituição filantrópica é referência no Estado e no Centro-Oeste. Por aqui são feitas consultas em diversas especialidades, atendimentos de emergência, cirurgias de alta complexidade, quimioterapia, hemodiálise, transplantes e o hospital conta com 20 leitos de UTI. Quase completando nove décadas, a Santa Casa conta hoje com 300 leitos ativos, 96% deles para atendimento via SUS. O hospital é referência em cirurgia vascular, cardiovascular e urológica. Nos últimos seis anos foram realizadas mais de 28 mil cirurgias, quase 3 mil delas do coração. Fazemos cirurgias de alta complexidade, fazemos cirurgias de média complexidade. Nós atendemos desde a criança, a pediatria, até transplante. Fazemos transplante renal e já fizemos transplante cardíaco. A Santa Casa, como Araújo Jorge, o pessoal tem que abraçar a causa. Os números não param de surpreender. Desde 2017, quando a atual gestão assumiu, foram 270 mil consultas pelo SUS, 60 mil internações também pelo SUS, mais de 2 milhões de exames laboratoriais, outros 200 mil exames radiológicos e mais de 150 mil exames de diagnóstico por imagem. E para manter tudo isso, quase sempre é preciso contar com voluntários e doações, já que o repasse do SUS é insuficiente. Aqui tem um trabalho de voluntariado que representa muito para a Santa Casa, em termos financeiros e em termos de qualidade de atendimento. As pessoas se oferecem para ajudar, elas são capacitadas e elas fazem muito bem o trabalho. A população adora ser atendida pela população que está ajudando. O hospital foi apadrinhado pelo Buriti Shopping, na décima edição do Natal para Todos, da Record Goiás. E vai receber a doação de alimentos arrecadados pelo Shopping parceiro nessa campanha. Um presentão de fim de ano, segundo a superintendente da Santa Casa. Uma vez que o hospital se desdobra para fornecer 900 refeições por dia para pacientes, acompanhantes e funcionários. Essa doação vai vir numa hora maravilhosa, porque quanto mais coisas que a gente arrecadar, mais a gente pode oferecer em troca. Nós precisamos de doações. Se nós recebemos alimentos, nós vamos, ao invés de eu comprar alimentos, eu vou poder comprar outras coisas para melhorar a qualidade da assistência. É uma entidade que tem Deus no coração. Isso é muito importante. E nós queremos, nesta oportunidade, agradecer a Record, agradecer a vocês, funcionários da Record, que fazem essa campanha com amor, com carinho. E agradecer por esse apadrinhamento. Nós recebemos isso como um presente de Natal. E vamos realmente fazer muito jus esses alimentos para dar a cada dia mais a qualidade. E para a população, eu aqui, em nome da população, quero também agradecer.